Por acaso você está pensando em comprar ou então está precisando comprar uma centrífuga de roupa Só que aí você não sabe qual modelo ou marca comprar Então esse vídeo aqui acaba sendo ideal para você Nesse vídeo aqui eu fiz questão de separar aí as 5 melhores centrífuga de roupa Que você encontra no mercado atualmente Tem aí com aquela bom desempenho, eficiência e até mesmo custo-benefício Então antes de começar o vídeo eu peço para que você entre na nossa lista VIP Clicando no botãozinho inscreva-se, fazendo parte aí do nosso canal Também deixa aquele super like, isso ajuda demais Se você não gostar do vídeo depois aí sim você pode tirar um dislike Que eu sei que eu preciso melhorar, combinado? Então vamos conferir quais são as melhores centrífuga de roupa para você comprar E ter aquelas roupas limpinhas e cheiosinhas para você utilizar Em quinto lugar eu apresento para você a centrífuga de roupa Britânia Modelo BSR-15B Uma centrífuga de roupa de 15kg Se você prefere uma centrífuga mais acessível e eficiente Esta aqui da Britânia acaba atendendo muito bem as suas expectativas Ela tem capacidade de 15kg de roupa molhada e 5kg de roupa seca Perfeita para quem precisa se centrifugar em uma quantidade maior de roupa Você consegue aí lavar entre drones e cobertores Sem notificar as peças O legal é que ele possui um sistema Que consegue dar mais proteção e manter as roupas seguras e limpinhas Além disso ele conta com um timer e desligamento automático Que garante muito mais praticidade para o dia a dia Essa centrífuga aqui da Britânia é uma centrífuga boa e barata E conta com uma potência de 170W Baixo consumo de energia Um modelo eficiente e econômico E também o legal é que ela possui um cisto inox Que acaba dando muito mais durabilidade para o produto Além disso você consegue encontrar essa centrífuga de roupa aqui da Britânia Na voltagem de 110 e também 220V Você pode escolher entre as duas opções Se você quiser comprar essa centrífuga de roupa da Britânia Vou deixar para você o link na descrição do vídeo E também no comentário fixado Assim é só você acessar o link e comprar diretamente no site da Avos Lá você consegue parcelar em até 10x sem juros se você precisar Combinado? Em quarto lugar da nossa lista eu quero apresentar para você A centrífuga de roupa da Muller Essa centrífuga de roupa já é ideal para uma capacidade maior de roupa Você por exemplo precisa de uma centrífuga com capacidade maior Essa daqui acaba sendo uma boa opção para você A centrífuga de roupa da Muller Acaba sendo a escolha perfeita Já que ela possui capacidade para 15kg de roupa molhada Essa centrífuga de roupa aqui da Muller Tem uma potência de 189W Ou seja, ela acaba sendo mais forte do que o modelo anterior da nossa lista Dessa maneira ela tem muito mais RPM Tendo aí 1720 RPM de potência Essa centrífuga garante que a roupa fica mais sequinha em menos tempo Que ajuda a economizar energia E ainda agiliza mais o processo de secar Isso acaba sendo um grande diferencial dela Além de ter um design com saída de água Que permite o uso de recipientes de coleta Como um balde por exemplo Onde você consegue reaproveitar a água utilizada na centrífuga Para lavar por exemplo a calçada, a área, o pátio Ou até mesmo o canil do seu cachorrinho Outra coisa bastante interessante dessa centrífuga aqui É que ela tem uma dupla tampa E isso proporciona muito mais segurança Evitando o acesso ao cesto Durante o funcionamento dela Proporcionando muito mais segurança Ainda mais se você tem criança em casa por exemplo Isso acaba sendo um baita de um diferencial Se você quiser comprar essa centrífuga de roupa da Muller Vou deixar para você o link na descrição do vídeo E também no comentário fixado Para você comprar lá no site da Abus Combinado Em terceiro lugar na nossa lista E o melhor centrífuga de roupa Eu apresento para você A centrífuga Bela Eco Da marca Anny Essa daqui é uma centrífuga de roupa Compacta e prática Se você precisa de uma centrífuga de roupa Que seja compacta, eficiente E ainda por cima que tenha um design moderno Essa centrífuga aqui Bela Eco Tá aí Acaba sendo a opção ideal para você Ela tem capacidade para 8.8kg de roupa Molhada E se destaca pelo baixo consumo de energia E pela sua velocidade de rotação Proporcionando roupa Quase seca de forma rápida Essa centrífuga de roupa aqui Ela acaba sendo perfeita Para você que mora por exemplo em apartamento Consui uma lavanderia pequena E aquela roupa pouco espaço Além disso ela conta com alça de transporte Que facilita o manuseio Também tem pezinhos artíficos deslizantes E um sistema de proteção para evitar acidentes Outra coisa bastante interessante É que assim como o modelo anterior Essa daqui também possui uma saída de água frontal Permitindo que você consiga reaproveitar a água Da lavagem, da secagem Para outras tarefas Essa centrífuga de roupa aqui Tem uma potência de 286W Ou seja, ela é o maior até agora Da nossa lista Se você quiser comprar essa centrífuga de roupa Bela Eco, da Anne O link se encontra na descrição do vídeo E também no comentário fixado Para você comprar lá no site da Alos Lembrando que você consegue parcelar Diretamente no site Em segundo lugar da nossa lista Eu quero apresentar para você A centrífuga de roupa Color Mac Modelo CN12 Essa aqui é uma centrífuga de roupa Com 12kg Se você busca uma centrífuga Que te dê mais praticidade De durabilidade E ainda por cima com 12kg Essa daqui acaba sendo O modelo ideal para você Ela possui um cesto de aço inoxidável Que garante durabilidade Além disso Ela conta com um sistema De drenagem eficiente Que permite que a água Seja escoada rapidamente Secando muito mais rápido as roupas Além disso Ela conta com um sistema De protetor de roupa Que evita Que o tecido das roupas Por exemplo Enrosque durante o processo De centrifugação E acaba sendo esticando Ou até mesmo rasgando Além disso Essa centrífuga aqui da Color Mac Consegue secar as roupas Rapidamente em até 5 minutos Sendo ideal para quem precisa De mais praticidade E rapidez no dia a dia Além disso Ela também tem aquele recurso de água Onde você consegue reaproveitar a água Conta com um puxador lateral Onde fica muito mais fácil para você Se você precisar mover ela do lugar Por exemplo Conta com trava de segurança Dessa maneira Enquanto ela estiver funcionando Ela fica travada ali Sem perigo de alguma criança abrir Por exemplo Sua potência é de 135 watts Ou seja É a menor potência Da nossa lista Além disso Você consegue escolher Essa centrífuga de roupa Da Color Mac Na voltagem de 110 Ou 220 volts Essa centrífuga de roupa Aqui da Color Mac Acaba sendo uma ótima Centrífica de roupa Custo-benefício Para você que precisa secar Uma quantidade de roupa grande E quer pagar um preço acessível Por uma centrífuga Se você quiser comprar essa centrífuga de roupa Da Color Mac O link se encontra na descrição do vídeo E também no comentário fixado Para você comprar lá no site Da AMA Combinado? E em primeiro lugar Nessa lista Eu quero apresentar para você A melhor centrífuga de todas Que é a centrífuga da Muller Modelo Dri Essa aqui acaba sendo A melhor centrífuga de roupa Custo-benefício Para você comprar Ela tem capacidade para 8,8 kg de roupa Quanto com uma potência De 226 watts Sendo aí A segunda melhor Em potência Da nossa lista Perdendo apenas Para a Ante Bela Aré Porém Ela tem uma impressionante Velocidade De 1800 RPM Ou seja Ela vai conseguir Secar suas roupas Muito mais rápido Que os modelos Anteriores da nossa lista Ela suporta até 8,8 kg de roupa molhada Ou seja Quase 3 kg de roupa seca Sendo perfeita E para o uso diário Por exemplo Outra coisa mais interessante É que ela é compacta E leve Ideal para quem Precisa De uma centrífuga de roupa Pequena Para ter naquele apartamento Para deixar na sacada Ou então Porque a sua lavandaria É pequena Além disso Ela é fácil de transportar E armazenar Em qualquer espaço Que seja Além disso Ela possui eficiência energética Tipo A Perante a economia de energia E também de água Outra coisa interessante Também é que ela Também tem aquele sistema Onde você consegue Reaproveitar a água Seja em balde Ou bacia E aí você pode Destinar essa água Para outras coisas Para lavar uma área Uma calçada Ou até mesmo O espaço do seu cachorrinho Se você quiser Comprar essa centrífuga De roupa na Muller O link se encontra Na descrição do vídeo E também no comentário Fixado Lembrando que você consegue Parcelar Diretamente Com o site de armas E também escolher Entre a voltagem 110 ou 220V Combinado? E aí Já sabe qual centrífuga De roupa Na nossa lista Você está querendo comprar? Conta para mim Aqui embaixo Nos comentários Eu quero muito saber Aproveita Compartilha esse vídeo Com seus amigos Deixe aquele super like Que isso ajuda demais A gente E se você não é inscrito Aqui do Mundo Fácil Seja muito bem-vindo Se inscreve Eu tenho certeza Que você vai adorar Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau